Vai começar, 2 segundos Ah, esse é o famoso, Batatinha 1, 2, 3 Ah, beleza Só que não fica perto de gente que dá pra empurrar Mas se o cara empurra, não dá um D.O. pro cara? Pra ele não, só pra você Que tá aqui, vai andar Esse aqui é o pior no convite Esse aqui vai ficar atravessado Mami Poxa, eu não fiz nada Poxa, que lastro, cara Mamou? Mamei, cara Qual que é seu número? Meu Deus Meu Deus O corpo, quando ele pega em você também, você morre Ai, ai, ai Caralho Ah, eu não me protege aqui, ó É só gente burra Vai morrer todo mundo, velho Aqui, ó Ai, a pedra te protege, ó Ó, ó, ó Toma Eu acho que esse fove aqui, cara Esse fove tá estranho, não tá? Cara, é o Bolsonaro Ai, ai, ai Cara, é muito difícil esse, velho Cara, é muito difícil, velho Caralho Caralho, o moleque morreu Ficou duas pessoas, cara Não pode isso, velho Compu, é muito bicho burro, cara Normalmente, se não fosse só mula do chat, teria passado o que? 30? Não 40? Não, pior que não Esse é muito difícil, cara Porque o pessoal fica se empurrando Ai, o corpo tem colisão Então, quando um explode, vai perto do outro Ué, o que é esse? Esse é pega-pebra O último que fica com a bomba E ela exploda de novo É pra passar, tem que bater Ih, vai explodir Olê Olê Ele passou 10 segundos ali em cima 9 Cara burro, cara Ué, mas explodiu, não deu nada Aí acabou Aí ele ganhou o prêmio Aí começa de novo, entendeu? Pô, ganhou 39 mil? Milhões Que isso, God, hein? GF Fernandes Muito bicho burro nessa sala aqui, velho Muito bicho burro Ok, muito bicho burro Toma, Marreco Toma, Marreco Toma, Marreco Qual que é seu número, Rondi? Esse é o 2? Eu acho que eu sou o 2, é Eu sou o 1, é na ordem? É Vou chamar o digão da combatilada Vai nada, vai nada Eu só sabia você 3 é pai, 3 é pai Ó, esse aí vai tremer o chão E você não pode ficar em cima do chão que for tremer Tá É o seguinte, God Esse aqui tem que cair onde que tá Não tá sombra É onde tá tremendo Cai na cabeça Peraí, não sei se esse aqui não Ah não, esse aqui não é pra sombra, é verdade Fica na sombra, Gal Fica na sombra, Gal Fica na sombra, Gal Fica na sombra, tem que ir pra sombra Fica na sombra Fica na sombra Amor Fica na sombra Fica na sombra esse aqui é essa vai entender tem que subir lá em cima e ficar mais tempo em cima vai ganhando você tem um bastão para empurrar esse bastão ele dá um nó que vai aqui muito longe você morreu não para você tá aí aí que você tem que fazer eu tenho que subir ali no negócio amarelo meu deus empurrar o que você morre quando acabar o tempo ali em cima e quem tiver menos que eu gostei no negócio O negócio é amarelo, velho, aquele negócio ali. Caralho, velho, eu tô entendendo nada. Empurra, Liminha, empurra, empurra, empurra. Aí, ó, subi. Meu Deus, toda a gente. Vai! Isso, tô fazendo. Vem, toma, toma. É uma vida precária, velho. É muito difícil, velho, esse aqui. Pô, calma aí, calma aí, Sam, calma aí. Mas ali, ó, tá ali quem tá inútil, entendeu? Vem, 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 vem! Ah, os últimos estão morrendo, é isso? Eles vão morrer ali, ó. Tá vendo esses últimos que ficam aqui? Tá. É a G3X, a G3X. É a massa da G3X. É o cabeça de gelo. Nossa, acho que você morreu. Ai, não tô... Nossa! O cara me trouxe aqui, velho. O cara me trouxe aqui, velho. Não bate não, bate não, bate não. Ai, querido, papai, vou te pegar. Toma mais. Ai, porra. Vem cá lá em cima, ronda. Um, caralho. Toma. É, subi, ele, caralho, bora. Não, que vem. Subi, tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. É por pouco, entendeu? É soma hora de tempo que eu tô lá em cima. Caralho, no primeiro morreu todo mundo de cara. Esse aqui eu nunca joguei. Ué, o pessoal explica. Ih, aí, clica de aí, mané. É, adliro, é esse? Ué, Gabriel, vamos namorôzinho, mané. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Vai ficar fudindo. Eu tô na gude, eu tô na gude, eu tô na gude, eu tô na gude. Ó, vai ficar fudindo. Tá nele, vunti. Se peitar o 3, vai ficar fudido. Se peitar o 3, vai ficar fudido, pô. Tá nele, vunti. O que recarrega, galera? O que recarrega? Caralho. O que recarrega, ó? Não, é mentira. Caralho, zé, tô sem bala. Tô sem bala. Não tem faca, não tem faca. Viu, não tem faca. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Ó, nesse aí tem que tá na gude. Não tem mais bala, mas eu tenho o soco. Recarrega, mamei, mamei. O que recarrega? Mamei, mamei, mamei. Não é recarregadão. Mamei, 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 mamei. Mamei também, velho. Eu tô tomando o meu viado. Cadê? O cara tá... Caralho. Você tá tomando soco, ontinha. Aê, visou. Eu não tô pegando nada, não, viado. Ué? Toma, roda, ué. Eu vou, eu vou, não, não, viado. Eu vou, não, não, viado. Toma. Aperta aqui, aperta aqui, mano. Nooo. Caralho, o que 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 rolou aqui, rapaziada? O que que tá rolando aqui, rapaziada? Ah, mas ele já durou bem mais. É porque aquele outro era difícil. Esse aqui é o pega-pega. Quem tá com o pau tem que passar o pau pros outros. Que isso? É. Ó, dois de boa aqui. Que caralho. O pau, ele fica vermelho ali. Pega o Raygrond. Ó, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. É legal que ficou mais distante e a voz vai ficar o mais baixo, entendeu? Aí os caras de longe, ele brigando, mas que tá só o gritinho. É verdade. Olha. Caralho, pegou ótimo. Tem que passar... Corre que tá vindo, corre que tá vindo, corre que tá vindo, corre que tá vindo. Ai. Olha aqui. Tá tomando um pouco, né? Uhuhuhu. Nossa, passaram o pau em tudo ali. Eu vou te... Chiu, 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 chiu. Chiu, 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 chiu. Chiu, chiu, chiu. Chiu, chiu. Calma aí, calma aí, calma aí. Palmeia. Fica na agude aqui, fica na agude. Palmeia é quem vem. Palmeia é quem vem daqui, ó. Palmeia. Filha da... Ela sou, ela sou, ela sou, ela sou. Sim. Que... Ué, desesperador, cara. Porra tem mim, hein, porra. Abaixei, abaixei. Se esconde aí. Eu te aviso se vier do outro lado. Tá, tá, tá. Cai, cai, cai. Tá suave, tá suave. Se vier só pela direita. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Só pela direita. Fudeu, fudeu. É, tá vindo um da esquerda agora. Mas não, ele desistiu, ele desistiu, ele desistiu. Uhu, uhu. Pera aí. Eu trouxe alguém pra te ver, tá? Eu trouxe alguém. Eu trouxe não, não trouxe não. Toma cuidado. Tem informat. Puta que pariu. Ele foi embora, ele foi embora. Ele foi embora. Tá suave, a esquerda tá suave. Tá subindo um, mas não é. Pode ficar tranquilo. Esprexar. Ó, calma, calma. Vem cá, vem cá, vou te pegar, não. Ah, calma. Tá suave, tá suave. Ah, velho. Não tem mais fácil. Ah, não tem um segundo. Tá aí, tá aí, velho. Aí você dá a bomba de novo. Canalhas. Eles atualizaram. Difference, Difference. Ó, ó, não quero ter, rapaziada. Vamos de boa aqui, de boa. Só um fabilado aí. Ah, não. Ah, o da bomba. De boa, de boa aqui, ó. É uma bomba só? Não sei. Espero que não. Vem cá, por favor. Ué, aí. Vai dar merda. Eu acho que é uma bomba só. Sai, 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 sai. Onde? Nossa, alguém explodiu. Vai, vai, vai. É, dá pra bomba, rapaz, rapaz. É por 10 segundos. Acho que em segundos a bomba, eu acho. Para, para, feio, feio. Nossa, ele te jogou e... Nossa, que alato. Você vai explodir, você vai explodir. Para, para. Atra... Explodiu. Certeza. Adesonar direito. Ah, de boa. Pera, de boa. Aqui, para, aqui. Para, aqui. Para, aqui. Ele tá longe. Racha, ele tá longe. Ah, mano. O cara me empurrou, velho. Eu tava de boa. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre gritando. Calma aí, calma aí. Eu venho na paz aqui. Corre gritando. Fica parado. É a mais. Que tristeza. Ah, eu fiquei, velho. Olha. Esse é... Ah, esse é o que tem que descobrir os caminhos. Quem que vai na frente? Ué, eu tô vivo. Não, rapaz. Ordem de número. 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 Olha o decrescente aqui, velho Olha lá, olha lá, ninguém quer ir O 4 não, o 4, o Beatles vai Eu não sou 4 não filha da puta É o 4, é o 7 Não, é o 4 Olha lá Eu fui, eu fui, eu fui Se pode Quem vai? Vamos organizar aqui Vamos organizar Mata merda esse aqui E ele matou dois indo Olha É onde agora rapaziada Esquerda, esquerda, confia Olha o outro fingindo que ele descobriu E falando ó, quem vai vim agora Quem vai vim Dá pra ver só uma mãozinha Vai rapaziada Tem 37 segundos Tem que ver que cortou Que vida Oh Olha Vai mano, tô falando, quer outra? É outra Eu vou dar outra Gosto demais Como esse cara virou só um ganhando isso daqui, velho Olha Se você quiser trocar os players também Dá pra você criar outro, entendeu? Isso não Pau nessa daqui mesmo Mas isso aqui é muito resenha, cara Não, vambora, cara Caramba, velho Muito bicho burro, hein Obrigado, Gal Vambora, vambora, vambora Eu tô falando com a mula Não com seus carrapatos Vambora Vambora É galopo É galopo Ó, vamos essa, aí eu vou criar outra Eu não vi, eu vi, eu vi, eu vi Sacanagem Ó, esse aqui Você vai ter uma arma E as luzes vão se apagar E é só trocação de soco É só trocação de soco É só trocação de soco Ó, vamo ninguém bater Ninguém bate ninguém, cara Vamo fazer na paz aí Vamo na paz Amigo, amigo, amigo Vai apagar a luz Tamo safe, tamo safe Tamo safe Tamo safe Tamo safe aqui também Tamo safe Ó Um tiro perdido Só foi, ó Tu me empurrou mesmo Meteu essa Paz, porra Para com isso Sai fora, ó Sai fora, cara Dá no cara aí, ó Ele assassina aí, ó O da espada Paz, Dimitri Cata o carro Boa noite Relaxa, Dimitri Não vou não Vou te pegar na cabeça Relaxa, Dimitri Vem não, vem não Tão dando tiro em mim, cara Calma, Gal Calma, Gal Calma, Gal Ó, vamo ficar na humilde aqui, ó Na humilde, na humilde agora Não humilde Não bate não Agora é na humilde, né? Agora é na humilde Não humilde Não humilde Não humilde Nã humilde Não humilde Não humilde Ni minha bunda, Gal Não humilde Não humilde Calma, Gal Não, Gal Aí você tá escaralhando, Gal Não humilde Não humilde Não humilde Ai, vai então Gal Que isso é um fogo Não humilde Troca Na minha vez eu cumpro. Safe, 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 safe. É, né? Olha. Morreu quantos? Esse é o capacete. Você tem que ficar com a coroa na cabeça. Ela vai ficar amarela quando você fica com a coroa. Ué, como assim? Mas onde tá a coroa? Vai caber no galo, vai caber no galo. Ué, eu tô? Eu tô amarelo? Você tá amarelo? Pô, o galo precisa de três co... Cê tá, cê tá. Eu tô bem? Eu não sei. Roubaram minha coroa. Uh, amizade, amizade, amizade. Amizade, 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 amizade. Beleza, hein? Não, 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 não. Que porra é essa? Amizade, 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 amizade. Amizade, amizade, amizade. Amizade, amizade, amizade. Fudeu, é muito negro aqui. Tem que fazer um esquema de pirâmide, viu, galo? Tem que trocando. Amizade, amizade. Amizade, amizade, amizade. Amizade. Amizade, amizade. Amizade, amizade. Vazei. Como é que eu roubo? E aí, só dá tapa, não quero. Ah, eu fiquei muito já. Eu tô bem demais, cê tá bem legal. Eu tô bem, eu tô bem. Com certeza não perdi. É, cê tá, é, cê tá bem. Mas tem 30 segundos ainda mesmo. Não. Espera aí, Cleitinho. Agora que eu vi que eu tô... Aqui deu, hein. Aí deu? Eu acho que eu tô só. Opa. Opa. Eu acho que eu tô só. É galo doido, galo. Aqui é galo doido, porra. Aqui é galo doido. É galo doido. Esse aqui cê sabe? É, vai ter cara com faca. Corre dos cara de faca. Mas eles matam de faca? Mata. O objetivo deles é matar. Se eles não matarem... É furacão, galo. Mas eu posso ser o cara de faca? Pode, parecei em 4 segundos. E como é que eu sei? Você vai pressionar a faca na sua mão. Eu sei a faca. Eu tô armado, hein. Eu tô armado. Vem, vem, vem. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Pega o 7, pega o 7. Pega o 7. Sai, sai. Morri. Morri, morri. Quase morri de cara. Ué, agora eu não tenho faca. Aí que que eu faço? Agora cê corre? Cê não pode morrer com cara de faca. Ah, é. Tô cara. Tem uma pessoa só com faca. Ele tá correndo ali no... Bom rato. Ué, mas eu matei um cara. Isso foi bom, né? Foi, foi bom. Agora cê tá salvo. Ah, porque eu não podia não matar. Sai fora, sai fora, cara. É você, Ronda. Eu não sabia. Ai, 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 ai. Mamei, mamei, mamei. Fica de graça aí, Ronda. Fica de graça aí. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo. Eu passei. Tô vivo, cê, hein. Eu passei. Eu passei. 12 bolas do caralho! Tô abençoado, cara. Que alastro, velho. Ah, não. O ronda é número 2. o ron tá número 2 do mais alto pro mais baixo é, do mais alto, pô vai lá Gal é o mais alto que o mais baixo vai Gal, vai Gal vai Gal, vai Gal vai Gal, vai dois, o dois vai lá, bora lá, bora lá Gal gente, gente, tem que ser o mais alto que foi a última entrar, entendeu? é o mais lento, né? é, o mais lento, ó, 32, você, 32, você vai lá, vai lá vai lá presa, você é alto você é 32, você, você vai lá, vai lá, vai lá 32, 32, 32 32, 32 vai roda, vai roda não, eu vou, eu vou tem que empurrar, tem que empurrar empurrar, empurrar, empurrar vai lá, vai lá, vai lá vai mais um, vai não, agora 3, 3, 3 Tem de novo, mano. Pode ser bom não, velho. Tem de novo, velho. A gente vai perder todo mundo. É um minuto. É um minuto. É um minuto. É um minuto. Ele foi. Perca ajuda na alguém, velho. É pra esquerda, é confiante. É pra esquerda. Eita, é pra direita, mas é o pior, velho. É esquerda, é esquerda. É esquerda, é esquerda. É esquerda, é esquerda. Agora é esquerda. É esquerda. Nossa. Nossa. Olha isso. Olha isso. É pra direita. Olha o tanto que a gente vai errar o pulo. Esquerda e direita. Por direita, porra. Por direita. E agora? É onde? É direita, é direita, é direita. E ele nem bateu nos cara. Humilde, né? Cara, olha isso. Que isso, cara. Confia, caralho. Olha. Cara, eu nunca vi isso toda direita? Esse eu nunca joguei. Na ponte de vidro, sempre é um lado. Sempre é um lado. 50%. É mais um bem que eu tinha aqui. Quem beita, eu não beita mais que eu. Caralho, olha o 19, velho. Olha o 19. Fala ele. Mas ele não tem que atrever ninguém, não? Parece que você sabe o que tá faltando, velho. Eu quero outra já. Nossa, velho. Mas eu não entendi o que tem as marcas na cabeça. Então, isso aí é as penalidades que você tem. Eu acho que onde você erra, atira ou quando você não dá tiro, entendeu? Então, quando você acerta, atira e vai diminuindo. Então, por exemplo, o que vai mamar provavelmente vai ser o 15, porque ele tá com mais. Confia, brasileirinho. O que é isso? Olha aí. Ele ganhou, velho. Vou criar outra sala, hein? Beleza. Se prepare, hein?